salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera estamos aqui com mais um lançamento do enigma e é mais um lançamento de demon slayer eu achei que ele ia voltar com a vibe de boku no hero né como o último foi do overall eu achei que apostar mais de boku no hero acho que foi aleatório gostei vou postar estava na vibe de fazer um som do overall mas enfim lua superior 6 daqui e giltar o fit mystery velho e se você é novo já vai deixando seu like se inscreva no canal aqui você não perder nenhum vídeo lembrando que a gente faz live beleza e desde já eu queria pedir perdão para vocês por essa falta de vídeo que a gente teve esses últimos dias aí esse mês todo a gente pecou aí na freqüência de do canal mas a gente vai voltar agora com tudo eu espero porque agora a gente tá com o ar adicionado agora tá a gente é mais feliz de gravar vídeo aqui para vocês não deixe de indicar vídeos para gente beleza perdão por a gente ver alguns comentários e acaba não trazendo rete vocês tanto querem e pedem mas é isso bora lá pro rete beleza pode causar epilepsia e convulsões eita o curti esse início do vídeo rapaz aumenta o som DJ tá no máximo Um mistério, muito bom. Eu acho que não. 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 Eu acho que não.